Música Ministro de Defesa decide a aeroporto balcão se sai base para a componente Aero IHA Futuro. Dada a unha, a componente Aero Ligera FFDT ocupa o provisor e o aeroporto internacional de Kulau Lovato, NB oferece-se a Anatel, também será o que é fato em que sai base para a componente Aero IHA Futuro. Pedro Klamar foi cator que está o NBENHira Ramutu, que é o seu estado-maior general FFDTL, tenente-general Falo Ratelai, visita a componente Aero IHA Aeroporto Internacional de Kulau Lovato. O Rona se faz uma recomendação, o Rona se faz uma desafio, o governo se irá, o que é que o governo da Aero IHA governa o IHA, que é o aeroporto, o aeroporto de Ilha, não é o governo do IHA, 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 não é o aeroporto do IHA, não é o estado do IHA, e tem a força de ser relata e a componente terrestre definitivamente estabelecida por componente terrestre mas também o espaço componente aéreo será o definitivo o espaço de jurisdição agora o ensame que está aéreo a tobele definitivamente escolha e determina e tem a componente aérea nem a base aérea nem a estabelecer então agora se dá cedo ou tarde você discute para depois definir quando está a estabelecer pode ser que é a Baucau com o recurso militar nem a saia piloto inclui membro polícia fetoída durante o avião aerorua rodihalo controle e a taxi da dauna membro FFDT colocado e a componente aéroliseira e o aeroporto internacional Nicolau Lovato no aeroporto Baucau foi em Hitunolo Racing John Carlos Jamin Jamin